Vida do Espírito de Deus Maria, Mãe Mãe de todos os homens Pela Mãe nossa, as Tuas graças de amor Santa Maria, Senhora Vida dos mil nomes Ensina-nos a ter Tua humildade No Espírito de Deus Autoridade Ensina-nos a guardar todas as coisas Meditar no coração Mãe de todos os homens Vida do Espírito de Deus Amém, amém Amém, amém Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, ao celebrarmos a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago, queremos acolher a mensagem de Cristo para que também nós sejamos discípulos fiéis e testemunhas do Evangelho. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados. Senhor, pedra viva rejeitada pelos construtoras, Senhor, pedra viva rejeitada pelos construtoras, Senhor, pedra viva rejeitada pelos construtoras, Cristo, eleito do Pai, sacerdote eterno e rei imortal. Deus, 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 Deus Senhor, caminho, verdade e vida da humanidade Queria, era isso Queria, era isso Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Glória a Deus das alturas E paz da terra aos homens por Ele amados Glória a Deus da terra e nos céus Glória a Deus da terra e nos céus Senhor Deus, Rei dos céus Deus, Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito Senhor Deus, Cordeiro de Deus Filho de Deus, Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhai Acolhai a nossa suplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Só vós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Glória a Deus Na terra e nos céus Glória a Lys no céu Glória a Lys no céu Amém 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 Oremos Senhor, que todos os anos nos alegrais com a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago concedem-nos por sua intercessão que sejamos associados à paixão e ressurreição do vosso Filho para chegarmos à contemplação da vossa glória por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes, no qual permaneceis e pelo qual sereis salvos se o conservais como eu vou-lo anunciei Aliás, teríeis abraçado a fé em vão Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Foi explotado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras e apareceu a Pedro e depois aos doze Em seguida, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez dos quais a maior parte ainda vive enquanto alguns já faleceram Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos Em último lugar, apareceu-me também a mim como o abortivo Palavra do Senhor Graças a Deus A sua mensagem A sua mensagem A sua mensagem Estendeu-se a toda a terra Estendeu-se a toda a terra A sua mensagem Estendeu-se a toda a terra Estendeu-se a toda a terra Estendeu-se a toda a terra Os céus proclamam a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra das Suas mãos O dia O dia transmita ao outro esta mensagem O dia transmita ao outro esta mensagem Estendeu-se a toda a terra 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 Amém. 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 Eu sou o caminho, verdade e vida, diz o Senhor, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Amém. 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 O Senhor, esteja um busco, Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. 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 Está tudo decidido, está tudo feito e sou feliz sem esforço, sou feliz sem me preocupar. Não sofro, não luto, não caminho, não progrido, vivo no nirvana. Mas a nossa fé cristã não é viver no nirvana. A fé cristã é construir o reino de Deus. Ser colaborador do projeto de salvação de Deus. E portanto aderir a Cristo significa metermos as mãos na massa. Significa embranhar-me-nos no mundo que é pecador, que é imperfeito, que sofre, que chora, que luta. E nós fazemos parte desta criação. O próprio Jesus fez parte e faz parte desta criação, deste mundo, desta humanidade, que sofre e que luta. E é isso que Jesus quer dizer. Quem me vê, vê o Pai. As obras que eu faço são as obras do Pai. Trabalho noite e dia pela salvação dos homens. E nós? Trabalhamos noite e dia pela salvação da humanidade. Os pastorinhos ofereceram-me toda a sua vida por esta causa. Ofereceram-me todos os sacrifícios até à morte pela salvação dos pobres pecadores. Tinham consciência das suas limitações. Tinham consciência daquilo que podiam fazer e daquilo que conseguiam fazer. Tinham consciência de facto que não podiam mudar o governo do mundo. Não podiam chegar diante do Presidente da República e dizer-lhe faz assim. E o Presidente da República começara a fazer assim e ficava tudo resolvido. Mas ofereciam aquilo que tinham, que eram os seus sacrifícios humildes, pequeninos. Se calhar sem importância, que pode-nos parecer a nós. Mas ofereciam-nos por amor. E é isto que é importante. E foi assim que Cristo nos salvou. Morreu pelos nossos pecados por amor. Mas ressuscitou e está vivo no meio de nós. E é esta presença de Cristo no meio de nós que nos anima. que nos dá coragem para enfrentarmos as nossas fragilidades, o nosso pecado, as fragilidades do mundo e o pecado do mundo. E nos dá a força para podermos fazer o que pudermos pelo bem de todos. Para sermos apóstolos. Não a julgar os outros e a censurar os outros e a condenar os outros e a dizer que eu vivo no paraíso e o resto está perdido. Mas temos a consciência de que somos um povo peregrino. Todos. Porque todos somos filhos de Deus. Mesmo os descrentes e mesmo os ateus. Mesmo aqueles que ainda não estão batizados. Todos fazem parte do povo de Deus. Porque todos são filhos de Deus. E todos são povo peregrino que caminha para a casa do Pai. Todos. Sem exceção. E nós temos de dar a mão àqueles que estão parados porque não sabem o caminho. Àqueles que estão perdidos porque ficam, de facto, perturbados com tanta escolha e não sabem o caminho. E nós damos-lhes a mão e dizemos Vem comigo. Vamos caminhar juntos. Vamos fazer juntos este caminho de descoberta, de conhecimento, de crescimento, de santidade. Porque quando caímos, se tivermos alguém ao nosso lado para nos dar a mão, é mais fácil levantarmos. E sobretudo se tivermos alguém que já caiu na mesma circunstância e que nos pode prevenir ou que nos pode ajudar. E isto é o que significa ser apóstolo. É fazer caminho com a humanidade para a casa do Pai. Não ter medo de dar as mãos a quem está sujo e por isso não ter medo de ficar sujo também. Não ter medo de meter as mãos na massa. de entrar nas realidades do mundo de hoje, que é muito complexa. Não é preto e branco. Mas que é muito complexa e, portanto, precisa de soluções que não são óbvias, que não eram as soluções que se usavam há dois mil anos ou há seiscentos anos ou há mesmo cem anos. As respostas não podem ser as mesmas porque os problemas não são os mesmos. Os problemas reais, os problemas, de facto, do trabalho, da gestão da família, da casa, do transporte, da complexidade do mundo. E nós não podemos pretender que o mundo se transforme para que o nosso trabalho seja mais fácil. A questão está aqui. Nós não podemos destruir o mundo para criar um novo para que o nosso trabalho seja mais fácil. Mas temos de santificar o mundo que temos diante de nós, que é imperfeito, é, mas foi criado por Deus e é amado por Deus. E por isso nós não podemos apenas pedir ao Senhor que faça um milagre para resolver a nossa vida. mas pedimos ao Senhor que nos ajude a fazer pequenos milagres que transformam a nossa vida. Porque o grande milagre é o milagre do amor, é o milagre da generosidade, é o milagre da fé que nos faz mudar os nossos comportamentos para sermos santos. Nos faz comprometermos-nos com o mundo para o transformarmos. Foi por isso que Cristo viveu trinta e tal anos no meio de nós. Cristo viveu trinta anos no meio de nós, sendo homem. e só desses trinta anos ou trinta e tal anos, só três anos é que foram de pregação. O que é que ele andou a fazer os outros anos? Andou a viver a fé. Andou a ser Cristo. Mesmo escondido, mesmo só no meio da cidade de Nazaré e com a sua família e com o seu trabalho. Isto é importante. Nós não podemos esquecermos disto. De que a vida de Cristo, a sua grande maioria, foi algo que está escondido e foi sempre escondido. E nós nunca saberemos como é que foi a vida de Cristo. Durante aquele tempo, antes de ter aparecido à beira do Jordão para ser batizado por João Batista. Mas essa vida foi importante e foi decisiva. porque foi essa vida que fez de Cristo aquilo que ele foi depois nos três anos. E portanto, se a nossa vida for assim escondida, se ninguém der conta, se não aqueles que estão à nossa volta, da nossa santidade, da nossa santidade, não foi uma vida em vão. Foi uma vida, de facto, que contribuiu para a salvação do mundo. Sabemos muito pouco da vida de São Filipe e São Tiago. Mas não é importante o que nós sabemos da vida deles. O que é importante é aquelas pessoas que eles tocaram no seu ministério. E o que é importante é as pessoas que nós hoje tocamos com o nosso testemunho da fé cristã. Irmãos e irmãs, na festa de São Filipe e São Tiago, apresentemos as nossas súplicas a Deus Pai pela Igreja e pelo mundo, dizendo cheios de confiança, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja de Deus, para que a sua mensagem se estenda a toda a terra, solidamente estabelecida sobre os apóstolos, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e por todos os bispos a ele unidos, para que, cheios do Espírito Santo, anunciem Jesus Cristo caminho, verdade e vida, ouvi-nos, Senhor. Pelos que governam a nossa pátria, para que trabalhem sem desfalecer, pela justiça, pela paz e pela concórdia, ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que conhecem o Evangelho, para que o conservem tal como o aprenderam e nele permaneçam para serem salvos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós e pelos nossos familiares, para que, vivendo à maneira de Jesus, realizemos a verdade em nossas obras, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos nossos irmãos que acreditaram no ensino dos apóstolos e já partiram deste mundo, para que Deus lhes dê a vida eterna, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Deus eterno e omnipotente, escutai o povo que vos imploquei por intercessão de São Filipe e São Tiago, concedei-lhe a vossa proteção nas coisas temporais e eternas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever é nossa salvação dar-vos Graças sempre em toda a parte Pastor Eterno Não abandonais o vosso rebanho Mas sempre guardais e protegeis Por meio dos santos apóstolos Para que seja conduzido através dos tempos Pelos mesmos chefes que puseste à sua frente Como representantes do vosso Filho Jesus Cristo Por isso com os anjos e os arcanjos E todos os coros celestes Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamamos a glória A sala das autoras Vem dito que vai Em nome do Senhor O santo das alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade Santifiquei estes dons, derramando sobre eles o vosso espírito De modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo, que será entregue por vós De igual modo, no fim da séptima o cálice E dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Fazei isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Minde, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António E todos aqueles que estão a serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 E fieis aos ensinamentos do Salvador, os vamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado, seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do todo mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que, ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o Seu Filho Unigénito. Para que tudo o que nela crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Ninguém vai ao Pai se não por mim. Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo. Ninguém vai ao Pai se não por mim. 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 Tchau, tchau. 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 Aleluia. É Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. 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 Oremos. Por esta comunhão nos santos mistérios, purificai, Senhor, os nossos corações, para que, juntamente com os apóstolos São Filipe e São Tiago, contemplando-vos em Cristo vosso Filho, mereçamos alcançar a vida eterna. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interação da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me de engenharia dos vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Amém. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a Eucaristia que celebramos, com o alimento de Cristo, nos fortaleça para sermos testemunhas, apóstolos do Evangelho, da Boa Nova do Reino. Um santo dia para todos vós. Ó Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todo o mundo a louve para se salvar, Abençoe-vos, Deus Todo-Montal, Deus Todo-Montal, Deus Todo-Montal, Deus Todo-Montal, Deus Todo-Montal no fim. Abertura 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 Abertura